Aqui na Projeto IFA é assim, olha, você chega sempre e vê alguém comprando um micro, assinando um cheque, feliz porque conseguiu um preço legal naquela máquina que estava esperando mesmo. Por exemplo, tem uma máquina aqui que eu quero te mostrar, que é esse aqui, ó, PCBook. Isso, olha, esse é fantástico, você pode, é super leve, você pode carregar pra qualquer lugar, já vem com DVD. Pequenininho, né? Pequeniníssimo, ele é um Celeron de 466 MHz da Intel. Já acompanha o DVD, HD de 4.3 GB, 32 MB de moda RAM, fax mode, 1056 KV90, placa de rede com acesso à internet, banda larga, monitor de 14 polegadas, R$ 1.699 a vista ou em 3x sem juros. Acompanha o monitor de 14, vocês estão vendo aqui ligar na televisão? Porque também pode ligar na televisão. E também vai de brinde, sabe o quê? Um softwarezinho pra karaokê, já sai cantando. Ligou na televisão, canta à vontade. Ó que beleza, e tem uma outra aqui, olha, gente, uma máquina que foi melhorada e o preço dela caiu aí quase R$ 100, né? É, é um PC-chips ATX 500 MHz com gaveta removível. Que não tinha essa gaveta removível antes, hein? Você pode tirar o HD, o segundo HD de backup, fechamos e prontinha a máquina. Configuração dele. Ele é um ATX 52X de multimídia, 5.1 GB de HD, 56 KV90 de fax mode, em 32 MB de moda RAM, placa de rede também já pronta com acesso à banda larga, monitor de 14 polegadas. Esse preço somente à vista, tá? R$ 1.249,00. Ó, só à vista esse, hein? Porque realmente tá filé, né? Então corre pra cá pra buscar a sua máquina. E tem um lançamento, gente, ó, tem que ver até aqui pra conhecer, viu? Esse é o lançamento, a linha Color deles, só 20 peças. Então corre, vem conhecer de pertinho. E além de fazermos financiamento, é uma mais 15 vezes. É só não compra quem não quer realmente. Então vai correr aqui, na rua Domingos de Moraes. R$ 1.286,00, na Vila Mariana. Telefone. 575-1440, só esperando vocês pra levar tudo embora. Projeto íntimo. Corre. Próximo. Próximo.